Nossa, pareceu um peido Como que eu vou começar esse vídeo? Ai Hey guys, tudo bom? E aí galera? Eu estou num momento onde Toda menina passa Se você ainda não passa por isso, agradeça Você não sabe o quão louco é ter bipolaridade de uma hora pra outra Ter troca de humor do nada É bem bizarro Eu tô estressada na minha cabeça, tá? Eu só tô tentando ser leve e calmo Eu estava aqui de boa no meu quarto Aqui é a minha perna, tá no caso? Eu tô sem paciência, Betta, fica séria nisso Gente, o pior é que eu me critico Eu não sei até onde vai chegar esse vídeo Eu estava aqui no meu quarto e eu falei Quer dizer, eu não falei nada Eu tava no meu quarto e meu namorado me ligou Eu tava um amorzinho com ele no começo Do nada, eu mudei de humor e comecei a chorar Sem motivo nenhum Esse que é o pior Não sei se é bom ou ruim, porque não tem motivo A gente só chora Aí ele falou, o que que tá acontecendo? Eu falei, não sei Ele, como você não sabe? Eu falei, não sei Agora eu tô rindo, vocês viram que até... Eu bati no aqui Calma A gente fica um pouquinho agressiva Só um pouquinho Eu vou contar a minha história pra vocês Se vocês quiserem que eu faça um outro vídeo Contando como que foi esse processo Da minha menstruação Enfim, como que eu fui Eu me virar menina Como é que fala? Vira mocinha, né? Que fala Enfim, eu faço um outro vídeo Explicando como é que foi a minha reação Como que foi o dia Como aconteceu Eu sempre quis Eu falei, nossa gente Eu quero O meu sonho é em ter aqueles corpão Mas até hoje eu já me aceito, né? No passado eu não me aceitava tanto E aí Tira Eu tô aqui com isso Eu vi lá no meu Instagram Assim, inclusive Não me segue no Instagram Eu tava vendo lá no meu Instagram E aí tem muita gente falando assim Ai, na TPM eu fico brava Depois eu tô rindo E eu fiquei tipo Isso é verdade? Quem passa por isso sabe Que a gente fica nervosa Então vai tacar o celular na parede Eu peguei essa bala pra comer Bala de banana Eu não sei se ela é boa Não gostei Ah, mano Eu derrubei tudo Ah, essa Bita Eu tava comendo a bala E a bala caiu em cima Em cima do meu teclado Cara, como que eu vou limpar o meu teclado? Deixa tanto lugar pra ela cair Ela vai cair em cima do meu teclado Se tá tudo certo Não chegou ainda Você tem 9, 10 anos Por aí Agradeça Porque é um saco Você se irritar por nada A pessoa nem pode falar com você Ela te olhou Você já fica brava Você fica Que nada Você tá olhando a minha cara Você já quer puxar pra briga A menina não fez nada O menino, eu não sei Au, bate no meu anel Vou tirar tudo Cadê meu anel? Vocês acham que só porque a gente é youtuber Que a gente grava vídeo aqui Que eu sou um robô Que eu não faço nada Que eu não sinto nada Como vocês sentem Eu sinto, gente Eu sei que eu Tirei até aliança Tô nervosa Eu vou falar pro Gabriel que eu vou terminar Mentira, fazer isso não Porque é calor do momento E eu tô brava com não sei o que Pra vocês verem que não é zoeira Pra vocês verem que eu Tenho esse humor De uma hora pra outra Ficar mudando Eu vou deixar um vídeo aqui Que eu consegui deixar gravando Não sei porquê Eu tava nesse momento de transição De humor E eu falei Vou deixar a câmera gravando Pra gravar esse vídeo Tive a ideia do nada Então o Gabriel me ligou E eu comecei a ter essas reações do nada De tipo, ficar muito brava Aí do nada eu comecei a rir Do nada eu chorei Na ligação Não me perguntem Não faz o menor sentido Mas tudo bem Fiquem com essa parte do vídeo É nem minha namorada de algum jeito Vocês acham que é normal a gente comprar um bagulho desse aqui todo mês pra usar? A gente não quer ter que usar isso aqui não Não quer que a sociedade faz a gente... Quer dizer, a sociedade não O nosso corpo faz a gente querer ter... Querer não Obrigar a gente a usar isso Porque se a gente não usa isso Vocês não vêem só o que acha e o que sai O que que eu tô falando? Também não sei Eu comprei essa aqui que vem 32 Acho que dá até pra ver aqui, ó Dá pra ver, ó 32 Eu não sei se o ciclo de vocês é bem regulado De tipo, 3 dias, 2 dias ou uma semana Caso você seja menino e esteja nesse vídeo Calma, deixa eu explicar Inclusive, se você é menino e tá vendo esse vídeo Você pode me dar dicas De como amenizar, deixar tudo na paz Tudo mó ao pai Me ajuda A gente, em um mês, a gente tem uma data lá Que o rio desce Só que uns dias antes Você tem a TPM O que que é TPM? Tensão pré-menstrual A desgraça em pessoa Que a gente fica louca Não queira ficar perto de ninguém que esteja na TPM Se você ficar perto, você vai ser bem arriscado Tipo, bem arriscado mesmo É uma armadilha Se jogou, se ferrou Vocês acham que eu queria estar desse jeito Agindo de vários humores de uma vez só? Meu psicológico, meu subconsciente Não tem atenção disso, não Então o que a gente faz? A gente tem uma data Antes tem a TPM E também tem pessoas que tem após Que após o passinho lá Tem após TPM Então a gente fica desse jeito Por, sei lá, umas duas semanas E o mês tem quatro semanas A gente só fica bem, bem, bem Uma semana e meia, duas E que se eu ficar quieta Sem falar nada com vocês Eu vou chorar Eu não tô nem zoando Por motivo Eu não sei o motivo Cara, pergunta pros nossos hormônios Que eles se jogam Se explodem Faz a gente ter essas emoções Sem a gente querer Vou beber água Tô feliz Você consegue ver que nesse vídeo Tem várias expressões Vários momentos De coisas que acontecem Acabei de ficar feliz Segundos antes eu tava chorando Faz algum sentido? Não faz Gente, nem falei no começo do vídeo Porque tá tanta emoção Que eu não consigo nem pensar Mas é o seguinte Deixa o like no vídeo Se você passa por isso Ou se você se identificou Ou de qualquer jeito Deixa o like Pra deixar a Zébeta feliz Do jeito que ela tá Deixa só ela feliz Também, se você tá com a gente Paraquedas aqui Oi! Olá! Me chamo Zébeta, tudo bem? Se inscreve no canal Também compartilha com seus amigos Porque você vai mandar esse vídeo Pra eles e falar Olha, eu sou igualzinha a ela, meu E também tem o botão aqui No canal de seja membro Pra você ser próximo de mim Eu acabei de arrancar Uma pelinha da minha unha Tá doendo Gente, já falando disso Que eu já toquei no assunto Vocês usam esse negócio aqui Porque minha amiga Não vou explicar quem é, né? Sei lá se ela vai se importar Se eu falar ou não Ela usa, tipo, dois noturnos Vocês sabem que o absorvente noturno Ele é, cara, mais espaçonável O negócio Não sei nem o que eu tô fazendo esse vídeo Não sei se ele nem vai tá indo pro ar também Se estiver indo Oi! Já tá indo no ar mesmo Mas, gente Deixa a experiência de vocês aí nos comentários Que eu quero saber E conhecer também um pouco Mais vivenciada Conhecer mais um pouco desse lado Deixa alguma história engraçada sua De mudança de humor Que eu quero rir também Porque é engraçado A gente mudou de humor Mas a gente passando por isso É horrível Teve humor de risada Teve humor de braveza Teve humor de choro Humor de ritalidade Nem existe a palavra E eu não vou pensar Porque eu vou me irritar E agora eu estou mexendo com a câmera Olha isso Eu fui pro gato Tá desse jeito Mentira, olha isso Que horror Tem até minha meia ali do lado O que que ela tá fazendo ali? Voltei Mó paz Dê seu like Se você não é o seu canal Já se inscreve Ache o sininho Compartilha com os amigos E é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchauzinho Tchau, tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma